Música Então vamos lá. Essa unidade, unidade 2, sessão 2, que é o processo de reparo, cicatrização, mecanismo de reação, nós vamos falar basicamente hoje de dor e nossa excepção, ok? Beleza? Vamos colocar mudo aí nos microfones, que agora eu não vou ficar mexendo aqui toda hora não. E depois, no próximo tópico, nós vamos falar então de analgésicos anti-inflamatórios. Beleza? Mas hoje provavelmente não vai dar tempo, nós vamos ficar só na parte de dor e nossa excepção. Bom, se eu estivesse dentro de sala de aula, a primeira coisa que eu ia falar para vocês, ou perguntar para vocês seria, o que vocês entendem como dor? Pode abrir o microfone aí e me falar. O que vocês entendem como dor? Danúbia, que está com o microfone aberto aí. Oh, gente, eu não liguei isso não. Não, não, deixa aberto, eu quero que você me diga o que vocês entendem como dor. Gente, ninguém vai responder não. O que vocês entendem como dor? Quando fala a palavra dor, o que vem na cabeça de vocês? Bom, professor, vem um alerta. A dor me desperta a atenção. Alguma coisa, é o alarme ou o alerta que alguma coisa está errada, né? É um indicativo de um erro. Não sei explicar como, mas eu entendo como é um erro. É, exatamente. Alguma coisa que não vai bem, né? Ou que tem potencial para não ir bem. É exatamente isso, né? A dor, ela foi classificada, como se diz, deram um conceito, conceituada pela Associação Internacional de Estudos de Dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, relacionada com uma lesão tessidual real ou potencial, ou descrita em termos desse tipo de dano. Vamos entender, vamos traduzir isso aqui para o português, né? Então, uma experiência sensorial, ou seja, uma sensação, né? E emocional, pode estar relacionada também com uma... Não aquela dor como a gente entende, né? De, ah, espetei o dedo, queimei a mão, queimei a língua, mordi a língua, né? Essas coisas que a gente entende como dor mesmo. Mas aquela sensação também emocional desagradável, aonde tem uma angústia muito forte. Então, a famosa dor de cotovelo, a gente pode dizer aí, né? Então, é uma sensação também emocional desagradável, tá? E geralmente está relacionada com uma lesão tessidual. Ou seja, a gente lesionou de alguma forma, alguma parte, algum tecido, né? Ou, né, uma lesão tessidual real ou potencial, né? Aquela hora que você ainda não se machucou ou não lesionou, né? Por exemplo, espetei o dedo numa agulha, não chegou nem a furar. Mas eu já senti aquela dor e aquela dor evitou que eu furasse, tá? Então, como foi dito aí, né? Realmente é alguma coisa que não vai bem. Tem alguma coisa que não está indo bem ou tem potencial de não ir bem, né? E que eu, então, acendo esse sinal de alerta aí que é a dor, né? Mesmo em termos psicológicos, né? Quando a pessoa tem um estado não muito legal aí, está numa situação não muito bacana, também ela pode sentir essa angústia, essa dor profunda, né? Tem aquela música do Renato Russo, né? Fala que é uma dor que dói no peito, né? Essa dor é uma dor profunda, é uma dor emocional, é uma dor psicológica que não pode ser traduzida, né? Como a gente fala normalmente, como a gente sente normalmente, mas que, nesse caso, está sendo descrita nesses termos, como um dano que vai sendo causado. Então, a dor era um mecanismo que evoluiu conosco, né? Primeira coisa, se não houvesse dor, todo mundo pensa, ah, se eu pudesse, eu não queria que doesse nunca. Tá, beleza. Mas se não houvesse dor, o que aconteceria? Nós não estaríamos alertas a esses sinais, né? A esses perigos que normalmente percorrem o dia a dia. Você já pensou se a primeira pessoa que tivesse colocado a mão no fogo não tivesse sentido dor, né? Se existiam, né, evolutivamente, pessoas que não sentiam dor, elas ficaram para trás. Elas morreram, foram, né? Porque quem sente dor tem maior chance de sobreviver, justamente porque esses sinais de alerta, de perigo, né? A dor sinaliza esse fato, certo? Bom, muito bem. Então, qual que é a importância da dor? Em termos médicos, né? Em termos da área de saúde, é o sintoma clínico mais importante, eu vou dizer assim, mais frequente, né? O sintoma clínico está relacionado com 80% das patologias. Ou seja, 80% das patologias tem, teve ou terá a dor associada. Como assim, né? Então, muita patologia, ela começa já com dor, né? Quem foi que falou que estava com dor de garganta? Alguém falou que estava com dor de garganta. Beleza. Essa, né, você não fala. Às vezes, nem fala em termos do processo infeccioso, inflamatório. Mas você fala já da dor, né? Eu não estou, ninguém, você não vê ninguém falar assim, estou com uma tonsilite, eu estou com uma faringo amigdalite. Eu estou com dor de garganta, né? É o que traduz, assim, e todo mundo entende, né? Então, muitas patologias, elas já começam apresentando dor, né? Ah, eu estou correndo e, de repente, sinto uma fisgada no músculo. Isso aí, né, aquela dor já está indicando que houve uma lesão tessidual ali. Então, aquela dor imediata. Tem aquelas, né, que depois de um certo tempo, a dor some. Então, eu falo assim, tem, né, está relacionada diretamente com a dor, né? Ou teve dor, né? Inicialmente, depois ela parou. Ou terá. Por exemplo, muitos tumores, né, inicialmente não apresentam nenhuma dor. Mas é quase certo que nas fases terminais, um câncer, por exemplo, a pessoa terá dor, né? Então, é um sintoma que está relacionado aí com 80% das patologias. Ela causa, né, estresse físico e emocional. Não tem ninguém com dor que está bem, né? Pessoa que está sentindo dor, quer dizer, obviamente, porque tem algumas distorções em nível psiquiátrico aí de pessoas que gostam de sentir dor, né? Então, aí, nesse caso, já é um distúrbio, já é uma patologia, né? Então, mas, normalmente, a pessoa que está com dor, ela tem um estresse físico e um estresse emocional relacionado, tá? Outra, né, é a razão mais frequente de consulta médica. Se você entrar lá no posto de saúde que eu trabalho e ficar sentado do lado do médico lá, né, durante as consultas que ela tem durante o dia, eu diria que 100% dos casos são motivados por dor, né? Pessoa chega lá, é, com dor de estômago, né? Então, muitas vezes as pessoas estão sentindo algum mal, uma sensação, sei lá, um mal-estar geral, mas na hora que começa a sentir dor, aí eles vão procurar o médico. Ou procurar o médico ou procurar um dentista, por exemplo, com uma dor de dente. Ah, estou com desconforto na hora que eu mastigo. Não tem problema, vou lá enrolando com aquilo um tempão. Na hora que começou a doer o dente, aí não tem jeito, a pessoa vai realmente procurar a consulta, né? É, como, né, a gente falou lá que é o sintoma clínico relacionado com 80% das patologias, né? A prevalência dela também nos hospitais, né, está em 80% dos pacientes. Então, também é muito comum, quando você vai lá num posto de enfermagem, por exemplo, na questão preparada de medicação, né, os itens mais utilizados, mais separados, são analgésicos. Então, são medicamentos para tratar justamente a dor. Certo? Então, como foi colocada, a dor, ela é um sintoma. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas vamos retomar, né? Dentro de um quadro sindrômico, né, de uma doença, quadro sindrômico, né, é o somatório dos sinais e dos sintomas, tá? É, sinal é tudo aquilo que eu consigo medir. Então, se a pessoa está com febre, põe um termômetro debaixo do braço, tem a temperatura da pessoa, né? Se a pessoa está com hipertensão, eu meço a pressão dela e eu vejo que a pressão está alta, né? Então, isso aí são sinais. Ao passo que eu tenho aqueles que não são mensuráveis. A dor é um deles, né? Eu não consigo medir a dor da pessoa. A pessoa me relata a dor, né? Ela pode me dizer se é de médio, alto, baixo, intensidade, mas é uma coisa muito subjetiva. Eu não tenho mais... Aliás, existe uma escala para dor, mas de lãs, né? Mas não tem um parâmetro objetivo. Isso daí fica muito em nível subjetivo. A pessoa que vai relatar isso, né? Então, é o sintoma mais importante aí na maior parte das vezes na prática clínica. Muito bem, eu posso dividir a dor em dois tipos basicamente. De a dor aguda e a dor crônica. O que eu considero dor aguda, né? É uma dor que surge após uma lesão. Então, eu tive aquela picada no dedo lá, furei o dedo, lesionei e aquela dor vai ficando ali, né? Se eu tocar meu dedo ali com as pessoas que fazem aquelas aferições de glicemia, né? Então, aquela picadinha, o negócio dói, né? E depois fica doendo. Se utiliza, né? Tem gente que já picou tanto o dedo que já nem sente mais, porque ali já criou até uma casca ali, um calo. Mas se qualquer um fura o dedo, depois ele fica sensível, fica mais sensível, né? Então, é a dor que surge após a lesão. É autolimitada e desaparece juntamente com a lesão. Então, se a lesão sumiu, está cicatrizando, geralmente ela some, tá? A dor crônica já tem uma duração maior, né? Eu considero crônica quando a duração é superior a três meses. Então, quer dizer, por inferência, já vou dizer que a dor aguda é aquela que dura, né? Uma lesão, tá? Eu tenho uma lesão que dura aí até três meses. A partir de três meses eu já estou considerando como dor crônica, tá? Agora percebam bem, dor crônica e doença crônica são duas coisas diferentes. Eu posso ter dores agudas relacionadas a doenças crônicas. Consegue entender isso? Por exemplo, a pessoa tem hipertensão arterial, não toma medicação. E, eventualmente, ela tem uma dor na nuca, uma dor de cabeça, por causa da pressão alta. Então, aquilo é uma dor aguda associada a uma doença crônica. Se eu trato ali, se ele toma o medicamento a pressão baixa, a dor some, tá? Beleza? Bom, a dor crônica ainda é considerada crônica, né? É a dor que surge de maneira intermitente ou irregular por longos períodos. Então, não necessariamente associada a uma doença crônica, mas uma dor que vai e volta várias vezes durante períodos longos, tá? Ela não precisa ficar doindo o tempo inteiro, né? Mas é uma dor que vai estar aí presente por um período longo, tá? Superior a três meses. Outra forma de classificar é dor fisiológica e dor patológica, né? Outra divisão que eu posso fazer aí de dor. Bom, fisiológico é tudo aquilo que é normal, natural e tudo mais. E patológico é tudo que sai do fisiológico, deixa de ser fisiológico. Então, a dor fisiológica, como a gente já falou aqui, é um reflexo protetor do organismo. Justamente para poder evitar a injúria ou o dano tessidual. Pus a mão dentro da minha bolsa. Tinha lá um, sei lá, um clips de grampeador, né? Um grampo. Aí entrou de baixo da unha. Começou a entrar de baixo da unha. Eu já puxei o dedo ali, já tirei. Agora, isso é importante para poder evitar que ocorra realmente um dano. Ou fui pegar alguma coisa que estava, uma vasilha, alguma coisa, e a vasilha estava quente. Então, aquilo ali, para poder evitar que eu me queime, eu senti aquela dor. Não houve lesão tessidual naquele momento, porque eu consegui, através dessa dor fisiológica, evitar que essa injúria acontecesse. Beleza. Já a dor patológica se dá uma vez instalada a injúria. Ou seja, o grampo entrou de baixo da minha unha, sangrou e tal ali, para ficar doendo. Por quê? Porque já houve lesão. Ou pus a mão numa coisa muito quente, no ferro estava muito quente, não deu nem tempo de tirar. Já teve aquela queimada, arrancou a pele e deu bolha. Ali vai ocorrer, então, uma dor, que essa dor já é uma dor patológica, porque está ligada a um processo patológico. Ok? Bom, segundo, da dor patológica, segundo a origem, ela pode ser classificada em dois tipos. Então, aqui já vou subdividir, depois vamos falar o que é cada uma delas. Mas, é classificada como nonciceptiva, que é um tipo de dor somática, visceral, que está ligada com a percepção do meio externo ou interno, mas de algum problema que está acontecendo do lado de fora do meu corpo, ou do lado de dentro do meu corpo, nos meus órgãos, por exemplo, nas minhas vísceras, ou a dor neuropática, que está relacionada com a condução, ou com o nervo que está conduzindo a dor. Então, o problema aí já não seria do lado externo ou do lado interno. Bom, a dor neuropática é interna também, mas ela está no nervo, e não nas terminações nervosas. Então, muito bem. Então, em contraste com a dor nonciceptiva, a dor neuropática não é provocada por dano tecidual, ficou errado aqui, tecidual, mas por lesão ou perturbação funcional no próprio nervo. A dor é descrita como uma queimadura cortante ou do tipo choque elétrico. Então, são dores que normalmente aparecem no nervo, no caminho do feixe nervoso. Os fatores que provocam a dor neuropática incluem perturbação de metabolismo, como o caso de diabetes. Então, uma baixa de microangiopatias, diminuição de fluxo sanguíneo em determinadas regiões, vai levando a lesões ali, diminuição de aporte de nutriente, pode levar aquele nervo que está pouco alimentado, vamos dizer assim, a sentir dor. Doenças infecciosas, como por exemplo a herpes zóster, a herpes zóster é causada pela varicela zóster, que é o mesmo vírus que provoca a catapora. Entretanto, ela geralmente já tem manifestação tardia, mais em idoso que aparece isso. Idoso, assim, mas em adulto. Quando é criança, primeiro contato com a varicela zóster, normalmente está em aquela manifestação tipo catapora mesmo. Dali, quando a criança teve aquela catapora, e eu, por exemplo, tive, muitas vezes a doença regride, obviamente, pela própria atividade imune, mas esses vírus podem ficar depositados nos nervos. E um local que eles gostam muito de ficar é justamente nesse nervo da região toráxica aqui, dependendo da região intercostal, a toráxica aqui, a parte do abdômen. Nesse caso, quando a pessoa já adulta tem uma queda de imunidade, aparece então aquela manifestação que o povo chama de cobreiro, que é aquele montão de bolinha, parece uma herpes mesmo, parece aquela manifestação da herpes, só que é causada por um vírus chamado varicela zóster, e promove aquela manifestação cheia de bolinha, com a pele avermelhada e peremiada ali na região. Então, aí chama a bezedeira, a bezedeira passa o raminho aqui no meio da barriga, fala que daqui não passará, não passa mesmo, porque o trajeto do nervo só vai até o meio do abdômen, para pular para o outro lado é muito difícil. Então, a herpes, só que durante a manifestação herpética, essa manifestação da herpes zóster, já dá muita dor, diz que a dor é muito forte. E ela é uma dor que pode permanecer por meses ou até anos, depois que a doença já foi embora. Já não tem mais nada ali, não tem nenhuma bolinha, já criou casca, já acabou, mas a dor pode permanecer. Essa dor a gente vai chamar, então, de dor neuropática. Pode acontecer também com herpes simplex, aquelas manifestações que vão acontecendo aqui na boca, na região labial. A pessoa, depois de várias infecções daquela, o vírus pode chegar no nervo, por exemplo, trigênio e provocar uma dor muito grande nesse nervo que vem aqui da região da orelha, vai até a boca, tá? Então, é chamado de neuralgia do trigênio. É uma dor também que o pessoal diz que é muito forte, então, fala que dá vontade até de cortar a orelha fora. Então, quer dizer, isso daí não tem uma lesão tecidual acontecendo, mas eu tenho uma ação direta em cima do nervo. O nervo está doendo, e por isso ocorre, então, essa dor neuropática. Muito bem. Já a dor nociceptiva, ela é provocada por uma lesão ao dano tecidual, aquela que a gente já falou. Os receptores conhecidos como nociceptores. Então, olha só, quando a gente fala de medicamento, eu tenho lá os receptores de medicamento, né? Agora, os receptores para dor são chamados de nociceptores. Nocicepção, ou dor nociceptivo, nocice, vem de nocivo mesmo, né? De danoso. Então, a sensação nociva, danosa, né? Então, esses receptores, eles são responsáveis por captar e sentir esses estímulos dolorosos, tá? Então, os nociceptores são sensores da dor, que detectam estímulos de dor e transmitem, então, para o sistema nervoso central. A dor, ela só vai ser entendida como dor se ela chegar ao nível central e for entendida dessa forma. Então, a sensação de dor que emana da pele, músculo, articulação, ossos e tecido conjuntivo é classificada como dor somática. Aquelas que estão lá nas vísceras, a gente vai chamar de visceral, tá? E pode acontecer, né? Como, por exemplo, as dores de desmenorréia, né? Da cólica menstrual, né? Uma dor que acontece por inflamação do apêndice, né? Ali é uma dor visceral, tá? Que está acontecendo ali na visca. As dores somáticas, né? Essas que estão no tecido, né? Elas têm uma precisão maior, né? Eu consigo localizar essa dor, né? É mais fácil eu conseguir localizar essa dor. Então, tem aquela região ali do músculo que está dolorido, aquela articulação que está dolorida, o tecido que está ali lesionado, eu consigo verificar direitinho. Então, às vezes, até uma dor aparece e me mostra que ali está ocorrendo uma lesão, né? Agora, a dor visceral, ela já é mais difusa. Eu já não consigo perceber com muita facilidade isso, não. Então, fica... Ah, estou com uma dor abdominal. Está na região do abdômen, eu não sei muito dizer onde é. Aí, quando o médico faz a palpação, por exemplo, apertou-lhe em cima ali do apêndice, aí a pessoa quase desmaia ali, precisa ir aí, né? Então, por isso que tem que ir localizando, fica difícil de localizar. Tá? Está uma dor. Vamos lá, vamos continuar com a dor. Então, ela é de natureza também cortante, né? Habitualmente fácil de localizar. Se a dor tem origem nos órgãos internos, no caso do ataque, por exemplo... Ah, outro exemplo ótimo, né? Que é o do ataque, a crise de cólica bilhar, né? Ou da apendicite. Conhecida como dor visceral, a dor visceral é frequentemente, como eu disse, vaga e contínua, e bastante difícil de ser localizado. Eu tive uma dor bilhar, né? Uns anos atrás, que acabei tendo que fazer a retirada da vesícula. Quando começou, era uma dor... Nossa, assim, você não sabia, você não tinha posição, deitado doía, sentado doía, em pé, por aí vai, né? Qualquer lugar que você ficasse, estava doendo. E você não sabia localizar muito bem onde é que aquela dor estava vindo. Muito vômito, né? E, nossa, é uma sensação horrorosa. Diz que são as dores mais intensas que a pessoa pode viver, que é a dor do parto, em primeiro lugar. Essa eu não vou viver nunca, né? Então, a dor bilhar, a dor renal, né? A cólica renal e a cólica desical, no caso aí, né? A dor bilhar. Se a dor... Se o cálculo renal é pior do que a dor bilhar, você está doido. Eu não quero ter, não. Sabe? É muito dolorido. Outra coisa, né? Outros tipos de dor que a gente pode colocar aí, né? Por exemplo, que é a dor psicossomática. Então, essa forma de dor não é baseada em causas orgânicas, tá? Então, a pessoa tem essa dor psicossomática provocada por problemas psicológicos. mas isso pode ser difícil de detectar, né? A pessoa, muitas vezes, tem... Aí, realmente, entra numa seara que eu não tenho muito domínio, mas a pessoa tem aí uma dor de cabeça ocasionada por uma sensação, por um estresse. Ou pessoas, por exemplo, criança que não gosta de ir para a escola ou está sofrendo alguma agressão dentro de casa e tudo mais. Então, às vezes, elas aparecem com determinadas dores. Aquela dor, na verdade, não existe, né? Mas é uma dor psicossomática para poder evitar, às vezes, de ir para a escola, evitar de ir para o local onde ele está sendo molestado, que está sofrendo agressão, né? Então, isso daí é uma dor psicológica, né? E o outro tipo é a dor idiopática, né? Então, esse termo, ele é utilizado, né? De dor idiopática para indicar que se desconhece a causa, né? Então, aquele negócio, né? O médico não encontra qual que é o diagnóstico para aquilo, né? Então, não é psicossomática, mas, ao mesmo tempo, não consegue localizar aquela dor, né? Então, é chamada, então, de dor idiopática. Muito bem. Então, hoje nós vamos tratar mais daquilo que é a nossa excepção, porque é aquilo que a gente tem. O maior número de medicamentos sendo prescritos aí estão relacionados aí com a dor, com essa nossa excepção, com essa dor que está no nosso dia a dia, a dor de dente, a dor de cabeça, né? Então, é aquela dor mais frequente do nosso dia a dia. Então, geralmente, a dor nociceptiva aí, né? É uma dor aguda, né? O estímulo nocivo excessivo que foi causado ali naquela região e provocou, então, essa dor aguda, tá? Nos casos, ela pode vir a ser uma dor crônica, mas, geralmente, está relacionado com uma aberração da via fisiológica normal. Então, é quando ocorre algum distúrbio aqui, né? Levando essa dor a cronificar, tá? Outro termo que está relacionado aqui com a nossa excepção, a gente já até falou dele aí quando falamos do processo inflamatório, né? É que é a hiperalgesia, né? Uma dor hiperalgésica. O que é isso, né? Algesia é dor. Hiper é muito, né? Então, quando eu sinto muita dor, mais dor do que o estímulo que está sendo colocado ali provocaria, né? Então, a maior intensidade dor associado a um estímulo leve. Isso, muitas vezes, acontece quando a pessoa já tem uma doença, né? Por exemplo, quando... Eu gosto de dar o exemplo de hiperalgesia, é quando a pessoa está com resfriado. Nesse caso, agora, nós estamos falando muito disso, né? Está com algum... Alguma doença infectocontagiosa ou relacionada aí com as vias respiratórias. Então, ela está com febre, ela está com um corpo ruim. E aí, começa, né? Com mialgia, né? Que é a dor muscular. Ela começa com dor em tudo quanto é... Qualquer movimento que ela faz, articular, né? Nas articulações, nós chamamos de artralgia. Então, dor no músculo, mialgia. Dor nas articulações, artralgia, né? E aí, ela começa, né? Qualquer coisa que ela faz, parece que está doendo. Até pentear o cabelo dói, né? Até o cabelo dói. Isso é uma hiperalgesia que está sendo produzida por uma liberação de trocentas substâncias que são algésicas, ou seja, que aumentam a sensação dolorosa, tá? Ou que provocam diretamente a dor ou que amplificam a sensação dolorosa produzida por outras substâncias, tá? A alodínia já é uma coisa mais grave ainda. A alodínia é aquela... A pessoa tem uma dor muito forte, né? Num mínimo de estímulo. Um leve toque. Um dos relatos que a gente ouve, né? Que eu ouvi na minha época de faculdade ainda era o caso de filhos de mães viciadas em opióides. Não sei se você sabe, mas os opióides são analgésicos muito potentes. Tanto é que eles são usados naqueles casos que eu falei lá de pacientes terminais, né? Então, eles... Nesse caso, eles estão precisando de uma analgesia superior, mais importante, né? Porque só com analgésico comum não está dando conta. Então, usam esses hipnoanalgésicos, né? Ou esses hipnoanalgésicos opióides. Mas, por exemplo, a heroína, né? É uma dessas substâncias que foi produzida com essa finalidade, que depois acabou sendo usada como droga de abuso. Então, as pessoas às vezes usam, né? São viciadas na heroína. Ou em outros opióides, como a dolantina, como a morfina, como a codeína, né? Então, é pessoas que são viciadas, filhas de mães viciadas, eles já nascem viciados também, né? Então, oito horas depois do parto, essa criança já tem síndrome de abstinência. E o que é pior, né? Ela apresenta esse sinal. Um dos sinais da síndrome de abstinência é justamente essa alodínia. Ou seja, só da enfermeira pegar essa criança no berço, essa criança berra de tanta dor, né? Então, é uma sensação dolorosa, exacerbada, muito acima do estímulo que está sendo colocado, tá? A hiperalgesia já é acima do estímulo colocado. Mas a alodínia seria um super hiperplus aí em cima dessa hiperalgesia. hiperalgesia, ou seja, é uma dor muito mais forte do que aquilo que eu estou sofrendo ali no momento, tá? Bom, nós vamos falar desses passos aqui, eu vou dar só uma visão geral. Então, a dor, como eu disse para vocês, ela não é só aquela lesão que aconteceu lá, né? Não é aquilo que é suficiente para eu sentir dor. A dor tem que percorrer um caminho grande até ser entendido como dor. Mas como esse caminho normalmente é conduzido por neurônios, né? Que são alguns mielinizados e que chegam rápido lá no sistema nervoso central, geralmente as coisas são muito simultâneas, né? A lesão que eu estou sofrendo, ou que eu estou quase sofrendo, e a dor, elas aparecem praticamente ao mesmo tempo, né? Mas algumas etapas são importantes, né? Então, órgãos somáticos ou viscerais, ou seja, na pele, nos ossos, ou nas vísceras, se eu sofri um estímulo doloroso, isso aqui, a primeira coisa que vai ter que acontecer, vai ter que ocorrer uma tradução ou transdução. Eu coloquei esse termo aqui, depois lá na frente eu vou tratar como transdução. Por quê? Porque há autores que tratam como tradução e outros como transdução. No final das contas, é a mesma coisa. O que é isso? Eu vou traduzir, né? Por isso que tradução é um termo, às vezes, até mais adequado, mas eu vou traduzir aquele estímulo para impulso nervoso, né? Para o estímulo nervoso. Porque o meu organismo, ele entende, é essa potencial de ação que acontece no neurônio. Então, aquele potencial que vai conduzir aquela informação lá para o sistema nervoso central, ela é basicamente elétrica, né? Se a gente for pensar bem, é inversão de carga positiva e negativa dentro da membrana de um neurônio. E para isso acontecer, eu tenho que traduzir. Então, o estímulo é que vai levar esse potencial, né? Vai levar a despolarização daquele neurônio e vai, então, conduzir essa sensação para o sistema nervoso central. Então, essas vias aferentes, elas vão transmitir aquele estímulo que foi traduzido. Ele vai, então, pelos nervos, vai ser transmitido e vai chegar ao nível central. O primeiro passo no nível central é a medula espinal, né? Ou espinhal. Então, ele foi transmitido, chega no sistema nervoso central, no caso aqui, chega na medula espinhal. Ali, já ocorre uma modulação. Que modulação que é essa? Nós vamos falar lá para frente. Mas, eu posso ter tanto a amplificação desse estímulo, né? Dessa sensação que eu tive aqui, quanto a diminuição dela. Depende muito da situação, depende muito do tipo de estímulo que foi provocado. Tá? Bom, beleza. Então, eu modulo. Ou seja, aquela quantidade de estímulo que eu recebi, não necessariamente vai ser aquela que vai chegar lá no sistema nervoso central, no mesencefalo, em encéfalo, para ser entendido como dor. Então, a dor que eu sinto, não necessariamente é a dor que eu sofri, ou o estímulo que eu sofri, relacionado diretamente com o estímulo que eu sofri. Porque pode ocorrer a modulação. Geralmente ocorre. E daqui, então, da medula, ela acende, ela sobe e vai lá para o mesencefalo, encéfalo. E aí, eu vou somatizar essa dor. Ou seja, eu vou traduzi-la para termos corpóreos, né? Vamos dizer assim. Então, eu consigo entender isso como dor. Pus até num balãozinho aqui com pensamento. Porque, como eu disse, a dor é subjetiva. Eu não consigo ter, objetivamente, uma escala para essa dor aí. Um aparelho, um dorsômetro, né? Ou dorômetro. Não tem um aparelho desse para poder medir a dor. Bom, muito bem. Como eu falei... Bom, vou só voltar aqui mais uma vez. Pessoal, essa condução toda é feita, então, via neurônio. Esses neurônios estão agrupados em feixes e nervos. Então, vamos entender um pouco essa estrutura aqui. Então, esse neurônio, essa fibra nervosa, é essa coisinha mais fininha aqui. Essa imagem mais fininha aqui, é a fibra nervosa. Algumas dessas fibras nervosas, elas são mielinizadas. Ou seja, elas têm uma bainha de uma proteína aqui, né? Que faz com que a transmissão do impulso seja mais rápida. Deixa eu só ver se eu consigo aqui desenhar para vocês. Então, lembrando lá, né? Se eu tiver o neurônio, né? Vamos dizer que eu tenho aqui o corpo do neurônio. Aqui ele se abre. Vocês estão vendo o desenho? Estão vendo meu desenho aqui, maravilhoso? Sim. Então, lembrando, neurônio, né? Esse daqui é fazer um corpo neuronal típico, né? Então, nesse neurônio, tem lá seu núcleozinho, tá? O núcleo aqui com DNA lá dentro. Aqui eu tenho os dendritos aqui. Tá? Que vai fazer a comunicação com o outro neurônio. Aqui as terminações nervosas que vão, justamente, comunicar com o neurônio seguinte aqui, que foi o caso, tá? Então, eu vou encontrar com os dendritos aqui do neurônio seguinte. O sentido do impulso, a propagação do impulso, se dá nesse sentido de cá. É do corpo para o axônio. Então, essa parte aqui é chamada de axônio. Vamos ver se eu consigo escrever de uma maneira mais ou menos... Escrever com o mouse não é fácil, viu, gente? Axônio. E aqui, né? E aqui é o corpo, né? Essa parte aqui é o corpo. É o corpo neuronal. Só o barulhinho do clique aí, né? Bom, beleza. Então, a propagação se dá nesse sentido. Entretanto, né? Essas fibras que são mielinizadas... Deixa eu só mudar a cor aqui. Cadê o trem, gente? Perdi aqui. Ah, vai assim mesmo. Depois eu... Então, aqui, ó... Essa bainha de mielina, então, ela envolve... É como se fosse uma... São aquelas células de chumas... Que elas produzem, então, essa mielina, né? Essa bainha vão produzindo... Enrolam aí no neurônio... E vão produzindo essa bainha de mielina aqui. Então, aqui, ó... Fica tudo tomado, tá? Fazer só mais uma aqui. E aqui... Então, isso aqui, ó... Fica... Isso aqui é isolante, né? Então, o impulso nervoso que está vindo aqui... O que ele vai fazer, então? Em vez dele percorrer todo esse trajeto aqui do axônio... Ele vai começar a pular. Ele pula de lá para cá. Ele pula daqui para lá. Esses impulsos saltantes, eles são muito mais rápidos. E faz com que eu haja, então, uma condução muito mais rápida aí do nosso neurônio, tá? O nosso impulso, tá? Então, é assim que funciona, tá? Então, só mostrando. Essas células aqui... Vou deixar... Essas células aqui... Vou só voltar aqui... Nossa, eu estou com dificuldade de encontrar os estranhos aqui na tela. Os tipos de ponteiro... Cadê os tipos de ponteiro? As opções de ponteiro. Tá, deixa eu parar. Então, são fibra nervosa, né? Embanhada aqui com baiente mielina. Várias delas vão dar origem, então... Ah, e outras, né? Elas são compostas com o endoneuro, né? Que é uma película aqui, né? E depois, elas são englobadas aqui, né? Formam um fechazinho, um fascículo aqui. E são cobertas por uma outra lembranda chamada epineuro. Vários desses fechazes aqui vão dar... Tem, normalmente, vaso sanguíneo para poder alimentar essa turma toda aqui. E elas são fechadas, então, com perineuro. Então, são as formas dos nossos feixes nervosos. Então, eu tenho alguns tipos que são mais comuns. Só se eu volto aqui... Não sei como é que é... Bom, voltei para a seta. Beleza. Então, aqui, ó... Eu tenho os tipos A, tá? E o tipo C. O A tem subtipos que nós vamos falar ali daqui a pouco, tá? Mas esses subtipos, né? Alfa, beta e delta, Elas variam, basicamente, pelo calibre. Estão vendo? Os calibres aqui são diferentes. E a C, ela tem uma característica que ela não tem mielina. Então, os impulsos, né? Elas vão ter que percorrer todo o trajeto, tá? Ela não consegue pular, não consegue saltar o impulso nesse caso. Ok? Estão mostrando aqui o tamanzinho delas, de cada uma delas também. Entendido? Bom, vamos adiante, então. Então, aqui, alguns tipos de neurônio que também vão ser importantes a gente entender. Então, eu tenho aqui o neurônio bipolar, né? Porque ele tem, assim, momentos de euforia e de depressão, não, né? Ele é bipolar porque ele tem dois polos mesmo. Ele faz a comunicação entre duas extremidades. Então, tem dendrito de um lado e dendrito do outro. E aqui, o corpo neuronal no meio. Ele não tem um axônio verdadeiro, tá? Esse é conhecido também como interneurônio. Por quê? Porque ele, normalmente, tem esse papel de conectar dois neurônios. Guardem esse tipo aqui. Esse tipo vai ser muito importante para nós daqui a pouco. Quando ele for explicar, por exemplo, o arco reflexo. Então, ele é muito importante. E tem o unipolar, né? Que é o neurônio sensorial. Normalmente, eu tenho o corpúsculo ali. E ele vai levar... Ele não tem dois polos, mas ele tem um polo só, mas que se bifurca. Então, vai levar essa informação para mais de um outro neurônio. O importante é a gente entender isso, gente. Às vezes, um estímulozinho pequeno, ele ganha uma extensão muito grande. Por quê? Porque esses neurônios se conectam. Então, um conecta com dois, dois conectam com quatro, quatro conectam com dezesseis. E assim vai ocorrendo uma propagação, uma amplificação do sinal. E aí, um estímulo pequenininho pode ser sentido. Isso é muito comum, não na dor, mas na sensação tátil, por exemplo. Tem gente que você consegue perceber, por exemplo, quando um... Às vezes, quando um pernilongo pousa na sua pele lá, esbarrou num pelo seu, você já sente. Por quê? Porque tem essa amplificação do sinal inicial ali. Temos aqui o multipolar. Então, ele tem, como a gente mostrou ali, ele tem vários dendritos e tem o seu axônio. Esse aqui está citando como exemplo um motoneurônio, um neurônio motor, que é o que vai levar o impulso lá para a placa mioneural, que vai, então, fazer a contração muscular. E a célula piramidal, que isso aqui está muito no cérebro também, no sistema nervoso central, para fazer conexões várias com vários neurônios, justamente naquele intuito de amplificar sinais. Bom, e as fibras sensoriais? Eu já falei para vocês, eu tenho as do tipo A e as do tipo C. O que difere uma da outra? As do tipo C possuem grande ou médio de âmbito. Nós vimos lá, no desenho anterior. Então, os de diâmetro maior eram as A e as A. A alfa, a beta ou a gama. Eu tenho a gama, não, a delta. Ali estava representada. Eu tenho a gama também, mas ela é menos importante para nós no momento. Outra coisa, elas são mielinizadas. Nós falamos isso. Essa mielinização, como o impulso vai pulando, ele é muito mais rápido, a transmissão é muito mais rápida. Então, eu posso transmitir um impulso na velocidade de 120 metros por segundo. As pessoas aí têm um metro, vamos colocar o indivíduo mediano aí, um metro e setenta. Então, é frações milésimos de segundo, esse impulso está chegando lá do dedão do pé dele até no encéfalo, onde é que ele vai conseguir entender aquilo como dor. Então, é muito rápido. Aqui, a subdivisão delas. Então, eu tenho as tipo alfa, as tipo beta. Vamos esquecer um pouco as gama por enquanto. Então, eu falo que as alfas são aferentes ou eferentes. Então, normalmente, eu tenho os dois tipos. Aferente é aquilo, anotem isso daí que sai, despenca em prova. Aferente, não é que despenca, eu vou perguntar para vocês o que é aferente e o que é eferente. Mas na hora que eu pedi para distinguir lá um evento do outro, você tem que saber o que é o aferente e o que é o eferente. Aferente é aquele que leva o impulso ou o estímulo lá da periferia para o sistema nervoso central. Deixa eu fazer um desenho aqui de novo. Deixa eu pegar de novo aqui meus ponteiros. Cadê? Opções de ponteiro. Então, eu tenho aqui periferia. Está na periferia. E eu quero levar lá para o sistema nervoso central. Então, aqui eu tenho as fibras aferentes, ou seja, as que vão levar da periferia para o centro. Então, aquele ônibus que você pega lá no seu bairro para ir para o centro da cidade, aquele é um ônibus aferente. Vamos usar uma linguagem, uma imagem para vocês entenderem melhor. Agora, e o que sai do sistema nervoso central? Ele vai para a periferia. Aí, no caso, por exemplo, queimei minha mão. Então, eu puxo a mão. Quem é que manda o impulso para eu puxar a mão ali, para eu tirar a mão daquele lugar que está queimando? É o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, então, está enviando os impulsos, esse comando, através das vias eferentes. Eu poderia até dizer, para poder guardar melhor, o efeito vai ocorrer, ou seja, quem vai efetivar a contração do músculo. Então, é esse impulso que veio pela via eferente. Então, veio do sistema nervoso para a periferia. Então, quando eu falo aqui que as alfas são aferentes ou eferentes, alfa e beta, é porque normalmente no mesmo feixe ou no mesmo nervo, eu tenho fibras de dois tipos. Uma que leva e outra que traz informação do sistema nervoso central. Já as delta, elas só são aferentes, ou seja, elas estão ali simplesmente para levar o impulso para o sistema nervoso central. Entendido? Então, elas sempre vão levar o impulso para o sistema nervoso central. Elas não trazem de lá para cá. Ok? Muito bem. E as tipo C? As tipo C, elas constituem mais de 50% das fibras sensoriais em boa parte dos nervos periféricos. Assim como as fibras autônomos pós-ganglionares. Se vocês lembrarem, no sistema nervoso autônomo, ele é constituído aí, tanto simpático quanto parasimpático. Tem um neurônio que vem do sistema nervoso central e ele necessariamente faz conexão. Então, ele está lá no sistema nervoso central. No sistema nervoso central e ele, então, desceu aqui, vamos colocar aqui que é o encéfalo, tá? Então, ele desceu pela medula espinhal e ele sai. No que ele sai, através da coluna vertebral, tem aquelas saídas ali, ele vai estabelecer uma conexão, através da ligação com um gânglio, tá? A ligação com um gânglio. Aí, os corpos neuronais ali, dali sai outro neurônio que vai lá para o órgão, o infetor, por exemplo, tá? Vamos colocar aqui um coração. Será que eu consigo dizer um coração aqui? Tá, beleza. Ok? Então, esse neurônio aqui, esse daqui, está vendo o impulso nesse sentido, é o neurônio pré-ganglionar e esse daqui é o pós-ganglionar, tá? Quando eu estou tratando, então, do impulso aqui das fibras autossônicas, tá? Então, o pós-ganglionar é esse de cá, esse pedaço aqui que é o pós-ganglionar. Entendido? Então, esses aqui, predominantemente, são do tipo C, tá? Então, são as do tipo C. Deixa eu apagar aqui para não poluir muito o nosso quadro aqui. Ok? Então, beleza. E são, elas são bem mais fininhas, bem mais delgadas e não tem mielina, são amielínicas. Consequentemente, o impulso vai ter que correr todo o percurso do axônio para poder ser transmitido para o neurônio seguinte. Então, essa condição é mais lenta. Enquanto a do tipo A vai lá na casa de 120 metros por segundo, essa daqui é meio metro por segundo. Ainda é muito rápido, mas é bem mais demorado do que a do tipo A. Ok? Muito bem. Aqui, um quadro comparativo aqui também. Então, eu tenho lá, né? Modalidade de estímulo. Ah, isso aqui é uma coisa interessante para poder te ver quais são os tipos de estímulo. Vocês lembram quando a gente começou a falar na disciplina que existia, então, diversas fontes que poderiam levar a lesões tessiduais, que podiam ser de fundo mecânico, químico, físico, né? Então, o biológico que a gente falou. Então, essas coisas estão aqui também, né? Cada um deles tem um tipo de fibra periférica que vai estar responsável por ela, tá? Então, por exemplo, os estímulos... Deixa eu só voltar aqui para as minhas setas aqui. Então, os estímulos aqui, né? O tato, né? Geralmente são monofilamentos do tipo... A fibra é A do tipo beta, do subtipo beta, tá? Discriminação entre dois pontos. Quando eu bato, né? Coloco o dedo num lugar e no outro assim, né? Eu sei a diferença de um canto e de outro, né? Essa distância, inclusive, eu consigo saber mais ou menos, né? Mesmo de olho fechado, qual que precisa ser a distância de colocação. Isso daí também é aberta, né? A aberta. Vibração? A aberta. Picada? Então, se for picado por uma abelha, por um inseto qualquer lá, um carrapato ou uma gulhada que você tomou ali, né? A aberta também. O aperto, aquele de apertar, né? Quando alguém aperta muito forte a sua mão ali, né? Ou esmagou o dedo na gaveta. Tem dois tipos aqui nesse caso. A A, do tipo delta, e a C. E aquela pressão profunda, né? Aquela aperto de mão muito forte, aquilo que vai... Isso daí também A A delta, né? A A delta e a C. No térmico, frio, A delta, calor é C. Dor do calor. Isso aqui é só sensação, tá? Sensação de frio, sensação de calor. Então, dor do calor é A C e A delta. Dor do frio, né? A C e A delta. Choque elétrico, nós tomamos um impulso elétrico. A beta, A delta e C. Lembra, a delta é só aferente, né? Então, estímulo químico. Por exemplo, a capsaicina. A capsaicina é uma substância presente na pimenta. Então, eles utilizam, né? O spray de pimenta, na verdade, é um spray de capsaicina. Então, joga lá na cara da pessoa, vai provocar uma irritação tremenda, né? E uma dor do tipo queimação. Que é o, né? Quando você come uma pimenta, a gente sabe muito bem disso. Parece que a boca está pegando fogo, né? Então, isso daqui é quem faz esse impulso. É você. Percebam bem, a capsaicina, a gente consegue, às vezes, dar aquela mordida. Daí, a pouco, você começa a sentir a queimação. Não é uma coisa imediata, como, por exemplo, um choque elétrico. Você está recebendo aqui pelas alfas do tipo delta, né? Pelas alfas do tipo delta, né? Que é muito rápida, né? Então, a capsaicina, esse efeito de queimação, demora um pouco mais. Do mentol também, né? Quando você usa aquela bala com menta, né? Você dá aquela... Às vezes, até sufoca, né? Então, é do tipo aí também C. Ok? Bom, ainda existem aí, né? Subtipos dentro desses tipos de fibra ainda. Aqui, as A delta tipo 1, as A delta tipo 2. C tipo 1 e C tipo 2. O que é que a A delta tipo 1 faz, né? As respondem à temperatura em torno de 52 graus. Aqui, já está, provavelmente, ocorrendo ou iniciando o aparecimento de alguma lesão. Então, são insensíveis à capsaicina. Então, não adianta jogar a pimenta em cima dessa fibra aqui, que ela não vai responder. Possui resposta mediada por um receptor, um nociceptor, né? Que a gente falou aí, que é o receptor de dor, né? Que é do tipo VRL1. Bacana. As duas são insensíveis à temperatura em torno de 43 graus. Mais baixo, então, né? Então, elas não estão relacionadas só com dor. Elas estão relacionadas também com sensação de calor ali no entorno, né? Por exemplo, você entra num banho a 43 graus, né? Eu não sei que você seja igual minha esposa aqui, que usa o chuveiro, né? Se tivesse um grauzinho a mais daquele do inverno, né? Que é super quente, né? Eu acho que ela colocava, né? E eu já não gosto de banho tão quente. Gosto de um banhozinho assim, boa, quebra gelo, né? Então, mas 43 graus já é uma sensação de calor bem grande, tá? A capsaicina, ela é sensível à capsaicina, né? E os receptores também do tipo V... Não, aqui no VRL, não. VR1, né? E canais cationicos não seletivos permeáveis ao cálcio. Então, é um tipo, um subtipo dentro das alfa aqui. Diferença básica entre elas. A temperatura, né? As do tipo 1 só vão responder a temperatura mais alta. E essas do tipo 1 são insensíveis à capsaicina, enquanto a 2 não é. As do tipo C, né? Contém substância P, nós vamos falar dela depois. E o CGRP expressa, então, receptores de tirosina e quinase. Então, esses aqui são mediadores, né? Que vão aumentar a expressão dessa tirosinase, tá? Ah, para fatores de crescimento nervoso também. São responsivos à capsaicina e à prótons. Então, a alteração de pH na região vai produzir também sensação. A do tipo 2, C tipo 2, expressam receptores purigérnicos, né? Que é a de plurido, né? Que é de plurido, que é do tipo P2X3, né? Para adenosina e um grupo de carboidratos de superfície, que é o alfa-delta-galactose, alfa-delta-galactose. Capazes de ligar a lecitina do tipo IB4 e são sensíveis seletivamente também a prótons. Também alterando, então, com o pH. Bom, esses subtipos são importantes para a gente entender a condução do impulso nervoso, aí como ele vai acontecendo. Muito bem, então, quais são os mecanismos que estão envolvidos com a dor? Nós vimos aí todo o instrumental para que a dor acontecesse. Agora, quais são os mecanismos pelos quais esse instrumental, esses nervos, propagam, então, esse impulso ou levam esse impulso doloroso? Essa figura aqui é uma figura bem bacana, né? Mostrando lá o sujeito que está lá no... Recebeu um corte aqui na mão, parece. E a sensação aqui, o impulso nervoso subiu, subiu, né? Aqui, ó, nervo, fibra de nervos aferentes, levando lá para o sistema nervoso central, tá? Chegando, então, na medula espinhal. Veja bem que a ligação, o local onde ocorre essa inserção do nervo aferente com a medula, ele é fundamental em acidentes traumáticos, por exemplo, onde há a ruptura dessa medula, né? A pessoa que quebra, quebrou a coluna, ela ficou paralítica. Se quebrar para baixo de determinada região, vai ficar sem sensação nas pernas. Agora, se romper aqui na região cervical, ele geralmente fica tetraplégico, justamente porque o impulso não vai chegar, né? De dor, nem de... E o contrário também. As fibras eferentes que estariam aqui para a contração muscular, não estão rompidas, então não ocorre a transmissão desse impulso, né? Então, mostrando essa ascensão do impulso chegando lá no sistema nervoso, na medula, depois no encéfalo, né? Isso é, então, entendido como dor. Muito bem. Vamos lá. Então, o primeiro passo, você lembra daquele esqueminha que eu mostrei? Ops. Você lembra daquele esqueminha que eu mostrei anteriormente ali, né? Da, 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 primeiro passo que acontecia, né? Aqueles passos lá, então, o primeiro é a transdução ou tradução, como eu falei, né? Do, do, do estímulo, né? Então, ocorreu o estímulo. Então, eu preciso transformar aquele estímulo agressivo, né? Seja ele de natureza térmica, química, mecânica, né? Em estímulo elétrico, né? Que são os chamados potenciais de ação, né? Então, vocês lembram, né? Ocorre essa propagação desse impulso, depois que ocorreu o início do potencial de ação. Sem potencial de ação, não vai haver dor. Esse daqui, gente, guardem isso, porque isso é importante quando a gente for falar de anestésico local, por exemplo, que vai justamente impedir que esse potencial de ação vá à frente, tá? Muito bem. Então, só, só para eu ilustrar aqui, né? Vamos tentar fazer mais um desenhozinho aqui. Deixa eu tentar desenhar. Então, a gente vai pegar um gráfico aqui, né? Normalmente, o que acontece? Eu tenho um potencial de ação no neurônio. O potencial é dado pela diferença de carga positiva e negativa. Então, se eu pegar lá aquele axônio meu lá, do lado de fora estão prevalecendo cargas positivas, né? Olha, desenhando aqui no alto, ó. E do lado de dentro, as cargas negativas, ok? Beleza. No potencial de ação, quando ocorre, então, a despolarização, o que é isso? É justamente o influxo ou a entrada dessas cargas positivas. Então, começa a diminuir a diferença que existe entre carga positiva e negativa do lado de fora e do lado de dentro. Isso eu chamo de despolarização. Mas, então, eu tenho aqui um potencial de ação. Normalmente, isso gira em torno de menos 70 mil... Nossa senhora! Difícil de escrever. Menos 70 milivolts, mais ou menos, tá? Esse potencial de ação que está aqui do lado de fora. Bom, na verdade, não. Pera aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou ficar mais esperto aqui. Já estou localizando mais rápido. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o potencial de ação que, geralmente, está na casa aqui embaixo de menos 70. Aqui, sim, menos 70 milivolts, tá? Quando ocorre a despolarização, eu vou chegar lá em mais 35 milivolts. Então, ocorreu uma despolarização. Isso, normalmente, ocorre da seguinte forma. Tá? Tem uma subidona e, depois, ele começa a descer até normalizar novamente. Tá? Beleza. Então, aqui, nessa parte... Hoje, está todo mundo falando disso, né? Porque o coronavírus está nessa fase... Diz que essa semana agora vai ser a mais complicada. Justamente, dessa transmissão, quando começa essa elevação mais abrupta. A gente fala de inflexão na curva, né? Então, começa essa parte mais inclinada aqui, né? Fica mais inclinada. Então, aqui, nesse caso, ocorreu a despolarização. Então, esse trecho aqui, né? Eu tenho a minha membrana despolarizada. Aqui, ó... Quando começa a descer, já está ocorrendo a repolarização. Começa o processo de repolarização. Tá? Beleza. O que é que ocorre aqui, então, né? Eu tive o estímulo. Esse estímulo, gente, ele tem que ser... Tem um mínimo necessário para despolarizar. No primeiro momento, eu esparrei aqui... Vou colocar que eu coloquei aqui um... Aqui em cima, né? Eu, sei lá... Espetei aqui uma taxinha, tá? Uma taxinha minha ali. Então, espetou. Mas, aquele espetado ali, não deu nem para fazer cosquinha. Então, não ocorreu despolarização. Tá? Abre-se, às vezes, um ou outro canal de sódio aqui. Entrou... Às vezes, entrou um sódiozinho aqui, né? Porque as cargas positivas, normalmente, estão relacionadas com o sódio. Entrou uma carguinha ali, mas não alcançou esse nível aqui, tá? Não alcançou esse nível, que eu chamo aqui de limiar. Limiar. Esse limiar é o ponto que não tem volta mais, né? Alcançou o limiar, vai ocorrer despolarização, tá? Então, esse limiar, ele é ocasionado, então, quando eu alcanço uma abertura tal de canais de sódio, que ocorre uma mudança nesse nível aqui. Chegou nesse nível de diferença, ou seja, diminuir minha diferença de potencial de ação, chegou aqui nesse nível, vamos colocar que seja lá menos 50 milivolts, chegou em menos 50 milivolts, vai se abrir uma carrada de outros canais, uma quantidade imensa de outros canais de sódio, que aí, no caso, são voltagem independentes, e ocorre, então, a despolarização. Então, aí eu produzi esse potencial de ação, o potencial de ação foi levado, então, adiante pelos neurônios, um à frente do outro lá, tá? Muito bem. Tô ficando... Daqui a pouco eu vou aprender a desenhar nesse negócio aqui. Eu até olhei, cheguei a olhar pra poder comprar uma caneta, porque tem uma caneta que é própria pra fazer esse desenho, tá? Uma mesa digitalizadora, mas tá meio complicado de comprar as coisas nessa época agora, né? Ter que sair pra procurar é meio complicado, tá? Mas vamos quebrando o galho desse jeito aqui mesmo. Então, ó, essas fibras nervosas periféricas, né, vão conduzir, então, esse potencial de ação do sistema nervoso central, interpretado no córtex cerebral como dor. Então, lá no córtex é que vai ocorrer essa decodificação daquele impulso pra ser entendido como dor. Então, os receptores específicos pra dor estão localizados nas terminações de fibras nervosas do tipo, como eu disse, né, principalmente a A, delta e a C, que são chamados, então, os nossos setores, como a gente falou aí. Então, os nossos setores, eles estão localizados aonde? As terminações das fibras nervosas do tipo A, delta e C, tá? Então, eles são ativados, eu sou, né, a partir do momento, eles são ativados, eu provoco alterações na membrana e aí deflago o potencial de ação. Ocorreu, então, esse propagação e aí eu vou sentir aquilo como dor. Entendido? Muito bem. Aqui, ó, uma ilustração mais ou menos dentro daquilo que eu tinha desenhado, tá? O que é que tá dizendo aqui, ó? Aqui tem dois estímulos. Tem o estímulo inócuo, ou seja, estímulo normal, e tem o estímulo nocivo, que é o estímulo doloroso mesmo, tá? Então, por exemplo, quando você encosta numa pessoa, né, dá um cutucado assim pra chamar a atenção, isso é um estímulo inócuo, não tem dor ali, né, mas você percebe, porque é uma sensação tátil, você, né, então, ali ocorreu, sim, despolarização. Só que, olha só, aqui, ó, a intensidade do estímulo é muito pequenininha. Eu consigo despolarizar fibras com esse limiar de tato, que é muito pequeno, pro tato. Pra sentir dor, esse limiar é maior. Estão percebendo aqui? quando deixa de ser já um limiar tátil e passa a ser o limiar doloroso. Então, aquele estímulo nocivo, eu vou, então, propagar, enxergar, então, até a sensação dolorosa lá, que é lida lá no córtex cerebral. Entendido? Então, esse gráfico aqui ajuda a gente a entender. 100% de resposta. Então, o tátil, ele também ocorre despolarização, só que o limiar pra essa sensação tátil é bem menor do que pra sensação dolorosa. Vamos lá. Aqui era pra... Eu tinha deixado em branco, justamente pra poder a gente desenhar aquele gráfico que eu já desenhei anteriormente. Então, lembrando lá da despolarização. Só... Cadê aqui? Então, aquele gráfico que a gente fez ali, né? Então, no caso, Vou só ampliá-lo aqui um pouco mais. Aqui, ó, quando eu falo de nível, aqui usando não escala de resposta, mas de milivolts, né? Então, aqui tá tudo em milivolts, tá? Então, desde lá do menos 70, né? Aqui, ó, o meu linear é menos 50. Eu alcancei esse linear de menos 50, né? Daqui eu não tenho como voltar. Vocês já viram? Quando você aperta o interruptor em casa, assim, você pode ir devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Aí, de repente, ele faz um clique e a luz acende. É isso. O tipo, a gente chama que é esse linear do tipo tudo ou nada. Chegou nele, alcançou esse linear, eu vou ter o estímulo. Se eu não alcancei, eu volto para a situação de repouso, tá? Então, é basicamente isso. Aqui, mostrando, né? Três classes principais de nossos setores, baseados nos tipos de estímulo que cada um recebe, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, os nossos setores mecânicos, né? Que é o estímulo mecânico nocivo, né? Eu tomei uma pancada, por exemplo, né? Os nossos setores térmicos, eu tô mostrando até uma pancada aqui, eu tô mostrando aqui embaixo o martelinho, né? Então, esse daqui, ó. Esse daqui, né? Tá ligado? Esse daqui é mecânico. Térmico, tá ligado aqui, né? Então, queimei ali, né? Que tal. Beleza. E os nossos setores polimodais. Esse polimodais, ele serve para tudo, né? Aquele que acaba se vendendo para a maior parte dos efeitos, tá? Então, térmico, tá? Tanto aqui, quanto aqui também, né? Tem um frio aqui também, esqueci de falar isso. Mas vocês estão vendo que tem vários subtipos, né? A gente já falou até de alguns ali atrás, mas são vários subtipos. Praticamente todos eles acoplados à proteína G. Então, são receptores do tipo metabotrópico, a maior parte deles. Ok? Muito bem. Então, aqui, né? Mostrando a pele, né? Que seria a pele. E eu teria, então, esses... Essa nervação que está aqui logo abaixo. E ocorreria, então, essa transmissão lá para a medula. E da medula para o sistema nervoso central. E esses receptores sentiriam alterações de calor, alterações químicas aqui, né? Como colocou aqui, ó, química. Então, química aqui, né? Então, seriam os tipos aí de receptor que eu tenho. Eu não vou entrar em detalhes nisso daqui, porque não é o meu objetivo agora, tá? Ficar decorando subtipos de receptor, só para maluco. Bom, gente, nós vamos falar agora de sequência dos eventos que dão origem ao fenômeno doloroso, tá? Continuar falando. Mas vou falar um pouco, né? Dentro desses nossos receptores, substâncias que estão relacionadas com o estímulo. Então, esses nossos receptores, eles são sensibilizados pela ação de substâncias químicas, denominadas algeogênicas. Algeogênicas, ou seja, que vão produzir dor também. Isso é algia, né? Analgésico, algia, hiperalgesia, são relacionados com a dor. Hiperalgésicos, né? São aqueles que promovem aumento da sensação dolorosa. A algeogênica, gênesis, é que dá origem, né? Então, a algeogênica é aquele que reproduz, então, a dor. Presente no ambiente tessular. Então, eu tenho a minha velha conhecida aqui, a cetiocolina, que é um dos neurotransmissores mais importantes. A bradicinina, que nós vamos falar nela daqui a pouco. A nossa já conhecida estamina, vocês lembram dela, né? E eu falei isso no primeiro, na aula sobre inflamação, que é um dos primeiros mediadores químicos relacionados com a inflamação. E a dor. Lembrando que na inflamação, eu tenho também, na maior parte das vezes, dor. Que é aqueles sinais cardinais da inflamação. Então, a estamina. A serotonina, também outro importante modulador da dor. Os leucotrienos, que nós falamos, que são eicosanoides, derivados do ácido aracidônico, mas que são provenientes do metabolismo, das enzimas LOX, ou seja, lipoxigenais. A substância P, que é um produto também de liberação das células que estão lesionadas ali naquela região. Fator de ativação plaquetária, eu chamo do PAF, né? É da sigla em inglês. Radicais ácidos que vão se formando ali na região. O íon potássio, que extravasa das células. As prostaglandinas, que assim como os leucotrienos, são derivados do ácido aracidônico. As tromboxanas, também. As interleucinas, que estão envolvidas no processo também doloroso inicial ali, né? O fator de necrose tumoral. O fator de crescimento nervoso. O monofosfato cíclico de adenosina, o chamado AMP cíclico, né? AMP cíclico, tá? Esses são os principais mediadores químicos do processo doloroso e inflamatório. Tá tranquilo? Entenderam aí? Porque essa primeira parte é uma parte muito técnica, que a gente fala dos nervos, dos neurônios, do potencial de ação, para entender, então, como é que essa dor se forma, né? Na verdade, a bioquímica da dor, ela é muito interessante. Eu estava até pesquisando aqui para poder colocar algumas imagens aqui com vocês. Encontrei um artigo bacana de revisão. Eu vou postar para vocês também. É muito legal. Então, ajuda bastante a ter... Agora, óbvio, né? Tem algumas coisas que eu falo. Tem coisas que são do nível médio, tem coisa que é de nível de graduação, e tem coisa que é do nível de pós, mestrado, doutorado. Então, por enquanto, nós estamos aí patinando na parte entre o que é básico, de nível médio e de graduação, tá? Algumas coisas aí, como essa questão de potencial de ação, isso tudo, vocês já devem ter visto isso em ensino médio, né? Ou em disciplinas anteriores a mim aí. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, o que a gente está dizendo, o que a gente estava dizendo, então, são dos mediadores químicos que aparecem aí no processo doloroso, né? Algo geogênico, né? Ou seja, da produção da dor, né? Muitos deles, gente, nós vamos falar nisso ali, acontecem quando a lesão ocorre, né? Alguns deles, quando a célula é rompida, por exemplo, alguns íons, algumas substâncias internas dessa célula, vão ser, então, estimuladoras da sensação dolorosa, né? Então, é organizada dessa forma. Bom, vamos adiante. Aqui, só mostrando, então, a lesão acontecendo aqui, né? Ocorre, então, a liberação, a membrana celular ali. Nessa membrana celular, ocorre, então, a liberação de diversos fatores, né? A bradicinina, a acetilcolina, a estamina, o fator de necrose tumoral, a substância P. Aparece também potássio, íons, né? É, hidrogênio aqui, né? A formação aí de acidez no local. E também, é, serotonina. Além de a ação de diversas enzimas aqui nesse espaço. Uma coisa que gostaria de chamar a atenção é que, normalmente, dentro do processo inflamatório, no processo doloroso, eu vou ter, então, a produção de H+. Esse H+, vai conferir ali a região, um pH ácido. Então, normalmente, nos meios, durante a inflamação, eu tenho uma acidificação daquele tecido. Isso é importante vocês guardarem, mais uma vez, para poder, a gente falar depois de anestésicos locais, tá? A ação dos anestésicos locais lá. Bacana? Então, essa, ali naquele tecido, essas substâncias são liberadas, então, para a periferia, e vão, né? São substâncias algeogênicas, vão, então, produzir a dor. Muito bem. Mediadores químicos, então, aí, da via noaceptiva. Então, a gente já citou algumas substâncias, né? Na ciência, na ciência, na fisiologia, e na patologia, na farmáco, muitas vezes, a gente vai dando nome a receptores, vai dando nome a patologias, a doenças, devido à presença, ou à interação com determinado tipo de substância, né? Por exemplo, a acetilcolina tem dois tipos de receptor, os nicotínicos e os muscarínicos. Os nicotínicos são aqueles que, experimentalmente, alguém ao fazer o teste, verificou que eram acionados pela nicotina, e os muscarínicos por uma outra substância chamada muscarina, tá? Então, eles vão dando os canabinoides, né? Os receptores lá da... delta-9-THC, né? Da maconha lá, né? CB1, CB2, são os receptores canabinoides porque eles se ligam às substâncias canabinoides, né? Os canabinoides presentes na maconha. Mas, na verdade, muitos desses receptores, eles são para ligar substâncias endógenas. No caso, os canabinoides se ligam à anandamida, é uma outra substância, tá? Quando eu falo de capsaicina, né? Ela é muito usada na prática dos laboratórios para identificar receptores que são sensíveis a ela, tá? Aqui, como a gente falou, a elevação da concentração de H+, temperaturas superiores a 45 graus, né? Então, geralmente, esses receptores VR1, tá? Eles são, então, um canal de cátio operado por um ligante, né? Por sódio ou cálcio. A bradicinina e a calidina são receptores metabotrópicos, tá? Então, do tipo quinase, né? Por quem não é quinase? Muito bem. As prostaglandinas, né? A gente já falou amplamente delas aí também. Então, elas inibem canais de potássio E facilita a abertura de canais de cálcio Aumentando, então, o efeito produtor de dor De outros agentes, como é o caso da bradicinina E 5-HT é serotonina, é a abreviatura para serotonina, tá? Então, a bradicinina é uma substância algésica Ou seja, que produz dor A prostaglandina, não A prostaglandina, ela é uma substância hiperalgésica Ou seja, ela aumenta a sensação de dor Provocada por outros agentes, tá? Então, é no caso aí A prostaglandina, ela não produz dor diretamente Mas ela facilita esse efeito dolorido aí, né? Ou doloroso de outras substâncias, ok? As taximinas, como é o caso da substância P Os diversos tipos de receptores Não vou ficar aprofundando isso, como a gente já falou Mas, geralmente, estão relacionados com respostas mais lentas, né? Vasoconstrição Vaso de dilatação A serotonina A serotonina A estamina O ácido lático O ácido lático, vocês devem saber, né? Todo mundo que já fez um exercício físico aí mais intenso Foi para a academia para o primeiro dia, né? Depois, mal consegue andar, né? A musculatura dói Ah, isso é ácido lático demais Exatamente O ácido lático em excesso Ele vai, né? Como a gente viu ali atrás Aumentar a concentração de H+, no tecido E vai produzir dor, né? Então, está bastante relacionado com essa dor De exercício físico ATP Adenoxeno trifosfato O potássio, né? Eles afetam a terminação nervosa também Nociceptiva Os peptídeos opióides Aqui já é o contrário Eles diminuem a sensação dolorosa A leucefalina A dinorfina A metincefalina Aqui era a beta A beta-endorfina A nociceptina Então, são substâncias que, geralmente, diminuem a sensação dolorosa Bom, então, aqui uma ilustração Mostrando, então, aqui Houve uma incisão Aqui, um corte Parece um bisturi aqui, né? E logo Ocorre, então O extravasamento de substâncias dessas células Que foram lesionadas A bradicinina A prostaglandina Lembrando A prostaglandina Aumenta Amplifica o efeito da bradicinina E isso estimula também Os mastócitos Libera a estamina A substância A substância P Que está cortada aqui Cortada para mim, né? Para vocês, não Mas Que vai atuar também no mastócito Levando a mais degrada Em vermelho E as fibras A delta Em azul Todas elas conduzindo, então, esse impulso doloroso Até lá no Na medula Então, aqui É um corte Da nossa medula Tem a parte aqui Da substância cinzenta Da substância branca Então Essa condução Que acontece Até o neurônio Alimmedular Dali Ele vai, então Acender Pelo sistema nervoso central Até No encéfalo Onde, lá no córtex Ele vai ser entendido como dor Então, na maioria dos casos A estimulação As terminações Neosceptivas Da periferia É de origem Química Ou seja São Substâncias químicas Que são os mediadores Mediadores químicos Da inflamação E da dor Estímulo excessivo Mecânico Ou térmico Pode causar Dor aguda Mas a persistência De tal dor Após estímulo Ser removido Ou a dor Que resulta De alterações Inflamatórias Ou isquêmicas Pode estar ocorrendo Um processo Inflamatório Onde eu tenho Uma quantidade Grande De Fasos Fasos de latação Ou pode ter Ausência Não sei se alguém Já teve a experiência De ir em um lugar Muito frio E estar sem luva E aí Começa As extremidades A doer A ponta dos dedos Dói de uma maneira Terrível Por quê? Porque a quantidade De sangue Que está passando Ela é muito pequena E começa então A sofrer isquemia E com isso Vem a dor também Geralmente Reflete Então um ambiente Químico alterado Lembrando Dos nervos Aferentes Da dor Bacana Então o primeiro passo Como a gente já falou Quando o estímulo Quando o estímulo Provoca lesão Tessidual Ao desencadeamento Do processo Inflamatório Seguido De reparação Então as células Lesadas Vão liberar Então Enzimas No seu interior Tá Que estão no interior Para o ambiente O seu celular Essas enzimas O que elas fazem? Elas degradam Ácidos graxos De cadeia longa E atuam Sobre substâncias É como o caso Da bradicinina Sininogênios Ou são Peptílios Que estão ali E quando eu falo Gênio É que vai dar Então origem A uma sinina No sininogênio Então essas substâncias Então Essas enzimas Algumas enzimas Que estão ali Presentes Vão quebrar Esses sininogênios E vão dar origem Então As sininas Que a gente já falou Lá Por exemplo A bradicinina São substâncias Algésicas Ou seja Que vão produzir Dor Então as sininas São pequenas Polipeptidos Da alfa Calicreína Presente no plasma Ou nos tecidos Orgânicos Então a calicreína É uma enzima Proteolítica Que é ativada Pela inflamação E outros efeitos Químicos Ou físicos Sobre o sangue E o tecido Então eu pus até aqui Um desenho Para poder entender isso Eu tenho uma Pé-pré-calicreína E eu tenho então Aí no caso Ocorre a lesão Tessidual Ocorre a liberação Desse fator de Hangman E ele então Atua sobre A pré-calicreína Transformando Em calicreína A calicreína Então vai Quebrar O sininogênio Tá E vai dar origem Então As sininas Que sininas? As mais importantes Aqui são A calidina A bradicinina E esse daqui É um derivado Da bradicinina A metilisina Bradicinina Beleza Então as sininas São pequenas Pequenos Polipeptídeos De cadeia Alfa 2 Da calicreína Presente no plasma Ou nos líquidos orgânicos Então a calicreína Que é essa enzima Proteolítica Ela vai então Quebrar Esses sininogênios Em sininas Então a calicreína Ativada Atua sobre A alfa 2 Globulina Que é essa daqui Alfa 2 Globulina Liberando então A calidina Que é assim Depois Convertida Em Bradicinina E a bradicinina Depois Derivada Na metilis Bradicinina Ok Então uma vez Formada A bradicinina Provoca Intensa Dilatação Arteriolar Aumento Da permeabilidade Capilar Como a gente já viu Também Para a estamina Contribuindo Para a propagação Da reação Inflamatória Então ela também É o mediador Da inflamação Mas que provoca Também a dor Muito bem Então aqui O primeiro passo Então Acho que eu fiz Errado Errado aqui Que é 2 Tá gente Isso aqui é 2 O primeiro Foi aqui A transdução Tá Isso aqui É o número 2 Depois vocês Corrigem Eu vou corrigir Antes de mandar Dar pra vocês Esses slides Mas então Ocorreu lá O estímulo O estímulo O estímulo No nosso receptor Ele traduziu A etapa seguinte O que vai ser Eu vou ter A transmissão Tá Então essa aqui É a etapa 1 E essa é a etapa 2 Tá Transmissão de onde? Dali Daquela região Onde ocorreu A injúria O dano Para O sistema nervoso central No caso específico Vai aqui Mostrando Tá indo Para A medula Para a parte Na substância cinzenta Dentro da medula De lá Ela vai então Ascender Para o córtex Para poder Ser percebido Como dor Né Antes disso Ali na medula Ela sofre modulação Foi aquilo que a gente falou Tá Então essa segunda etapa É uma etapa de transmissão Ou seja Aqui não acontece Nada de diferente Daquilo que a gente já conhece Quer dizer Ocorre A propagação Desse impulso Até chegar Na medula Ok Entretanto Uma coisa importante Que a gente tem para falar aqui É do arco reflexo Todo mundo já deve ter ouvido Falar disso Acredito eu Arco reflexo Todo mundo já deve ter sofrido Pelo menos uma vez Um arco reflexo Então Uma golada na água aqui Então O arco reflexo Ele é um mecanismo Ele é um mecanismo De defesa Né Por que? Quando eu espeto a mão Eu tiro o dedo Quando eu ponho a mão Numa Numa Uma superfície quente Eu tiro a mão Né E eu não preciso pensar Muito para isso Não Vocês já perceberam Né Então Tem dois É um tipo de arco reflexo É um arco reflexo Não vou explicar Por que que a gente recebe Esse nome Mas ele é Um Um mecanismo De autoproteção Nossa Né Se eu tivesse que Encostar Ali Na substância Né Na superfície quente Sentir a dor Deixar ela subir Né Apesar de ser muito rápido Ela chegar lá No sistema nervoso central Né Depois Na medula Depois subir até o encéfalo Entender aquilo como dor Para depois vir um comando É Pela via Eferente Para que ocorresse Então A retirada da minha mão Da superfície quente Eu já tinha queimado Há muito tempo Né Então O arco reflexo Ele tenta justamente Proteger Ou Quando eu bato em determinada Região do corpo Que é uma área sensível E fundamental Ali Normalmente Eu vou ter Um reflexo também Para poder retirar Aquilo dali Né Para poder Me afastar Daquela Da causa Daquele Incômodo Então Eu tenho basicamente Dois tipos de arco reflexo Né O arco reflexo Simples E o arco reflexo Composto Qual que é a diferença De um e de outro Né Primeiro O arco reflexo Simples Ele percorre Só dois neurônios Enquanto O O Composto São três Tá Exemplo Do simples Reflexo Patelar Já viu Quando você dobra A perna Assim Alguém vai Dar uma marteladinha No seu joelho Aí a perna Distende Isso daí É o reflexo Patelar Né Esse reflexo Patelar Ele também É um arco reflexo Só que é um arco reflexo Simples Ele não Leva A A Necessidade De um terceiro neurônio Neurônio intermediário Aí no caso Tá É direto O neurônio Aferente Já se comunica Com o neurônio Eferente E aí já ocorre A A distensão Da perna Tá Uma coisa que eu queria Chamar a atenção O nome desse mecanismo É arco reflexo Arco Tá Porque ele escreve um arco Saiu do local Onde é que está lesionado Subiu Foi para a medula E de lá voltou Certo Então esse é um arco reflexo Agora O ato De estender A perna Eu vou chamar de Ato Reflexo Ou seja O ato Reflexo Acontece Porque ocorreu um Arco Reflexo Entendido? Difícil não Né? Então aqui Só para entender de novo Só para repetir O ato De estender A perna Né? É um ato Reflexo É uma ação Reflexa Tá? Mas por que Que ela acontece? Porque naquele Caso ali Está ocorrendo Um arco Reflexo Ok? No caso Do Composto Como eu falei Que tem três neurônios O mais comum A gente fala aqui É quando a pessoa Retira a mão De uma chama Por exemplo Está lá pegando Passou sem querer A mãozinha Ou o braço Né? Às vezes tem aqueles Colegas sacanas Que põem fogo No fundilho Do sujeito lá E tal Na hora que chega Uma temperatura alta A pessoa Né? Aquele limite Aquele limiar Que a gente Discutiu ali atrás A pessoa vai Retirar a mão Ou retirar O braço Ou dar um pulo Para frente Né? Isso tudo São atos Reflexos Decorrente De um arco Reflexo Do tipo Composto Ok? Então É puxar a mão Estender Né? Sai correndo Da chama ali E é um Arco Reflexo Proveniente De um Desculpe Um ato Reflexo Proveniente De um arco Reflexo Ok? Aqui um desenho esquemático Mostrando isso Né? Então eu tenho ali O receptor Melhor dizendo Né? Aqui a patela Né? O tendão patelar O martelinho ali Que vai bater Nesse tendão patelar Na hora que bate Né? Eu sinto Ele distende O músculo Né? Se eu aperto aqui Esse músculo Vai distender Né? Então ao apertar Esse aqui Pra baixo Fazer esse movimento Pra cá O tendão Esse músculo É pressionado Pra frente Tando pra perna Dobrada Certo? Pra proteger Essa estrutura Toda aqui De ligamento E tudo mais Você pensa bem Se eu estou Distendendo a perna Mas com ela Ainda dobrada Isso daqui Pode levar A uma lesão Do músculo Pra evitar Que isso aconteça Né? Então aqui Estão percebendo? Tem aqui Os receptores Os nociceptores Que vão então Por esse neurônio aqui Ó Tem o neurônio vermelhinho Eu estou percorrendo O caminho dele aqui Também junto Ó Tá? Esse neurônio É um neurônio O que? Ó Desculpe Fez o contrário aqui Peraí Deixa eu apagar É Fui Fui no Porque eu estava De caneta vermelha Fui seguir o vermelho Aqui E me dei mal Não é esse aqui não Tá? Então aqui Ó Deixa eu até mudar A cor da caneta Deixa eu colocar azul Também aqui Então ó Aqui ó Eu tenho então O receptor Que está no músculo Esse receptor Então vai Mandar esse impulso Ele sentiu Essa distensão Vai mandar esse impulso Esse impulso Vai passar aqui Aonde eu tenho os gânglios Né? Aqui Eu passo O neurônio Sensor O sensorial Né? O neurônio Aferente Lembra? Esse aqui é o A Aferente Neurônio aferente Ele vai até lá Na medula Na substância Cinzenta E na massa Cinzenta Da medula E ali Ele se conecta Diretamente Deixa eu já mudar A cor aqui de novo Muda a cor Vai Tá Vai assim mesmo Então Ele já vai Então pelo neurônio Aqui Eferente Promover o que? A distensão Da Da musculatura Da perna Pra que? Pra justamente Proteger essa musculatura Que está sendo Distendida Com a perna Dobrada Certo? Então isso daqui É um ato Reflexo Simples Né? Tem aqui A medula Né? Tem a raiz Essa parte de cima Que é chamada De raiz Ou corno Dorsal E a de baixo É a raiz Ou corno Ventral Os dois lados Tá? É o mesmo nome Essa daqui Também chama Raiz Ventral E essa aqui Também chama Raiz Dorsal Tá? Nas raízes Dorsais É onde se encontram Os gânglios Ok? Beleza Então esse É no tipo Simples Tá? Bacana Deixa eu só Fazer Só apagar Aqui Vamos ver aqui Só para apagar Pegar uma borracha Aqui Deixa eu apagar Isso tudo Só para a gente Simular o outro Né? O outro aqui Que é o do tipo Composto Tá? O que vai acontecer? Basicamente A mesma coisa Tá? Aqui Ao invés De um martelinho Vamos imaginar Que eu tivesse Agora eu vou fazer Até o desenho Aqui embaixo Quer ver? Vai ficar bacana É Caneta Aqui É Deixa eu escolher A cor Cor vermelha Aqui Que é Vermelho Então vamos dizer Que aqui Ó Tem uma Chama Tá? O foguinho Saindo aqui Ó Alguém pôs um foguinho Debaixo do meu pé É aqui Tá? É Então puseram Uma vela Aqui Aqui embaixo Vê se tem Uma vela Vou ficar Crack Nesses desenhos Daqui a algum tempo Ah Pôs uma vela Aqui O que aconteceu Aqui? Aqui já é um outro Tipo de condução Nervosa Né? Então O que que vai ocorrer? Eu vou ter então Receptores Ou nossos Receptores Deixa eu mudar a cor Aqui de novo Deixa eu pôr preto agora Os nossos Receptores Que estão aqui Né? Que vão sentir A dor Né? Do calor Aqui Quando chegar Em determinado Ponto Eles vão fazer O que? O mesmo Caminho Tá? Eles vão subir Então vão passar Pelo ramo Aqui Pela raiz Dorsal E vão chegar Lá No Na substância Ou massa Cinzenta Tá? Chegou aqui Entretanto Ele vai Fazer Deixa eu pegar Agora uma outra Cor aqui Pegar o azul Ele vai fazer Conexão Com o outro Neurônio Aqui Tá? Eu tenho um neurônio Aqui Que eu vou chamar De interneurônio Tá? Esse daqui É o inter Interneurônio O resto é igual Tá? Vai ocorrer o que? Aqui depois Passa por esse interneurônio Vai chegar aqui No neurônio Efetor Né? Ou Eferente Lembrando Esse daqui É o Aferente O que trouxe A informação E o Eferente Vai mandar um comando Pra poder o que? Pra tirar o pé De lá Né? Então Vem lá Desce por aqui Ó Promovendo então A retirada Da perna Da chama Pra evitar Que ocorra A queimadura Entendido? Eu acho que isso daí É fácil Então são dois tipos A simples Onde eu não tenho Esse interneurônio E a composta Que eu tenho Os dois Os três neurônios Agindo Ok? Muito bem A terceira etapa Então é a Modulação da dor Como eu disse pra vocês O efeito Ou melhor dizer A dor Que eu vou sentir Não necessariamente Ela é proporcional Ao estímulo Que eu recebi Lá embaixo Tá? Eu recebi Lá na extremidade Ela pode ser maior Ou ela pode ser menor Existem alguns casos Em que várias Substanceses são liberadas Pra minimizar A sensação dolorosa Por quê? Porque minha sobrevivência Depende disso Então casos Por exemplo Que indivíduos Que estão dentro De um incêndio Um quarto De eles Lá está pegando fogo E eles sofrem Uma queimadura grande Aquela queimadura Normalmente Já leva Uma dor Tão grande Que às vezes A pessoa desmaia Agora A pior coisa Que pode acontecer Com a pessoa Que está num quarto Pegando fogo Ela é desmaiar Vocês concordam comigo? Então Naquela situação Muitas vezes São liberados Moduladores da dor Que diminuem Aquela sensação dolorosa Pra que a pessoa Não desmaie E consequentemente Consiga fugir Daquele local Depois Aí dói Até não poder mais Mas naquele momento Foi importante Que ela conseguisse Superar A chama ali Pra poder conseguir Sobreviver Então aí no caso Em primeiro lugar A sobrevivência Então estou modulando Pra menos A maior parte Das vezes Ocorre Uma modulação Pra mais Pra liberação Daquelas substâncias Que nós falamos Algeogênicas Mas essa liberação Algeogênica Normalmente Ela acontece aqui Nesse primeiro momento Que é da transdução Na transmissão Já não tem Nenhum Deles agindo Nenhum desses Neotransmissores Agindo Eles agem lá Na extremidade Depois que o impulso Foi Ele já foi mesmo Aquele que tinha que ir mesmo Agora aqui Eles podem ser modulados Na medula Tá Antes de seguirem Para o encéfalo Ok Mas Lá no encéfalo Também Eu posso ter A liberação De substâncias Que vão produzir A diminuição Da sensação dolorosa Também Às vezes Com essa finalidade Tá Que a gente acabou De dizer aqui De Autopreservação Tá Então uma vez Que o Estímulo doloroso Atinge a medula Ele pode ser transmitido Aos neurônios De projeção Ou suprimido Na região Do ramo Do corno Dorsal Da medula Tá Então Ele pode ser Diminuído aqui Nessa Nessa parte Do corno Dorsal Ok Ou pode passar Direto Ok Então Lembrando Para um arco Reflexo Eu retornaria Daqui Não é isso Mas O arco Reflexo Eu também Sinto dor Não é só Responder ali Mecanicamente Eu também Sinto dor Então quer dizer Tem neurônios Aqui que estão Fazendo papel Eferente E tem mais Outros que Continuam Aferentes E que vão levar Até o sistema Nervoso Até o Encéfalo Que já é Sistema Nervoso Tá Os interneurônios São responsáveis Por essas ações Ou seja Quem é responsável Pela modulação É aquele Pequenininho Lá Ele está Todo ele Dentro Da Substância cinzenta E do Medula Os outros Aqui Como vocês viram O aferente Ele começa Do lado de fora E termina Do lado de dentro E o Eferente Aqui também É aferente Então tem Uma parte Que está do lado De dentro E a outra Que está do lado De fora O eferente Aquele que levou Lá do arco reflexo Para fora Também Uma parte Na parte cinzenta E outra parte No restante Para fora Da medula Tá Muito bem Então As substâncias químicas Que estão envolvidas Com a modulação São Algumas São as mesmas É o caso Da prostaglandina Que a gente já falou Que vai modular Para mais Substância P Também modula Para mais ATP Mais ou menos O glutamato É um neurotransmissor Excitatório Então aumenta Todas as que estão Com a excitatose Aqui Geralmente Predomina A excitação O aumento As inibitórias São os opioides Endógenos Que a gente chama De endorfinas São substâncias Similares Ao ópio Aquelas derivadas Do ópio O GABA Que é o ácido Gamamino butírico Que a gente já falou Dele Eu acho que já falamos Dele Não tenho certeza Eu acho que falei Foi na outra turma Na turma De quarta-feira De renal A glicina A serotonina A cetilcolina E a adrenalina Nóra adrenalina Inibitória É inibitória Da dor Todo mundo já viu Quando você está Num momento De estresse Tomou um susto Você pode estar Com um tornozelo Torcido Que você sai correndo Né Porque Liberação Maciça De noradrenalina E adrenalina Levando então A diminuição Da sensação dolorosa Para que a pessoa Como eu disse Consiga Enfrentar Ou fugir Daquele processo Ali que está Ocorrendo Daquela Que causou O susto Ali Ou quando você está Numa atividade física Torceu a perna A adrenalina No topo Aí chega em casa Relaxa Descansa E tal Aí o que acontece Ah esfriou Como diz o povo Começa a doer Os níveis de De noradrenalina Abaixo Começa a doer Ok O GABA Que eu estava comentando Mostra que é um amido butílico Ele é Um neurotransmissor Que está acoplado A canais De cloreto De CL- Então ele abre Esse canal de cloreto E aumenta A entrada De cloreto Para a cena Ou seja Ele faz com que A diferença Do lado externo E do lado interno Da membrana Aumentem E com isso Fica mais difícil Da transmissão Do impulso Doloroso Então é importante É modulador Aí também É Hiperalgesia Induzida Então aí Pelos Eicosanoides Lembra de coisanoides Coisanoides Nós falamos São o que? São aqueles Derivados do ácido Araquidônico Não é isso? Então eu tenho Dois que são os mais Importantes aqui A PGE2 Que é essa de cá Essa aqui E a PGI2 Que é essa de cá Essa de cá O outro de lá A PGE É uma próstata glandina E a PGI Uma próstata ciclina Fica até escrito errado De novo ali Próstata Próstata ciclina Então representa Dois mediadores Inflamatórios E que também Estão envolvidos No processo doloroso Eles são chamados De prostanoides Né? Eles têm estruturas Chamadas de prostanoides Todos dois derivados Do ácido Araquidônico Né? Eles são ciclizados O ácido araquidônico Sofre uma ciclização Aqui Então ele tem aqui A ciclização A próstata ciclina Tem mais uma Aqui Mais uma ali De cinco membros Então é o que dá A diferença Entre os dois Aí Então eles são Hiperalgésicos Como eu disse antes Eles não provocam Não Provocam dor diretamente Porém Potencializam A resposta Do nosso septil Induzido Pela bradicinina E pela Estamina Tá? Aqui Eu faço um parêntese Que eu acho interessante Contar pra vocês Né? Você sabe Eu que O descobridor Da bradicinina Né? Foi um grupo De brasileiros Aqui Lá Em 1949 Tá? Lá De São Paulo Deles Na época Né? O O chefe Do laboratório Era o Rocha e Silva E esse garoto Aqui Que era o Wilson Beraldo Era ainda Um jovem cientista Né? Jovenzinho Ele depois Ele fez concurso E foi professor Aqui na UFMG Até Aposentar Depois morrer Né? E eu tive a felicidade De ser aluno Do Beraldo Professor Beraldo Lá na fisiologia Né? Então assim Quando eu passava Pela Né? Pelos corredores Lá Os alunos Às vezes não davam O devido valor Né? Precisa pensar Que o cara Foi um dos descobridores Aí da 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 bradicinina O mais legal Disso tudo É que Isso tudo Que foi tirado Então Né? Eles fizeram Esses experimentos Usando então O veneno Da jararaca E depois Descobriram O peptídeo Que atuava Aí nesse processo Também Que deu origem Ao captopril Né? Quer dizer Eles basicamente Descobriram O captopril Só que Na época Aqui no Brasil Com essa questão De patente Você já viu Como é que era Acabou sendo patenteado Lá fora Né? Então Esse artigo Também eu vou colocar Disponível pra vocês Aí que eu acho Interessante Todo aluno ter Bom Então Lembrando Mostrando Como é que é o caminho Aqui Então Então a bradicinina A gente já tinha falado Como é que ela tinha sido Produzida Lá Pela Calicreína Depois a calicreína Quebrando O sininogênio Dando origem Então As sininas Dois tipos de sinina A bradicinina E a calidina Essas duas aqui Então São as responsáveis Do processo doloroso E processo inflamatório Eu tenho duas enzimas Que trabalham Sobre elas aqui Que é a sininase 1 E a sininase 2 A sininase 1 Vai converter A bradicinina E a calidina Em Derivados Né? A desarginina Bradicinina E a mesma coisa Da calidina Então Quando acontece Isso daqui Porque ela está tirando Um aminoácido Da arginina Tá? Então A ação dessa enzima É retirar o aminoácido Da arginina E muda então A substância Essa substância Sem essa arginina Elas atuam Sobre os receptores B1 Da bradicinina E que vão levar A que os efeitos Que nós falamos aqui Né? O B2 Né? Que é a substância direta Que É Tem efeito Mais antagonista Já o efeito Né? Quando elas passam Pela sinase A sininase 2 Elas vão dar origem Então a peptídeos inativos Que não vão produzir Efeito nenhum Agora Olha que interessante Nós falamos ali Atrás Né? Acabei de falar ali atrás Que o captoprio Ele foi Né? Praticamente descoberto Por esse mesmo grupo Que descobriu A bradicinina Esse nome Brad Gente Brad é Como tem Bradicardia Bradipiné É Devagar, né? É uma sinina Que age devagarzinho Então é a bradicinina Essa substância Então Juntamente com a descoberta dela Eles descobriram Esse mecanismo E essa enzima Aqui A sininase 2 Ela também Pode ser chamada De Eca Enzima Conversora Da Ange Eu tenho a sinina 2 Tá? Então O que que acontece Aqui nessa história Quando eu uso A Eca Né? Os inibidores Da Eca No caso Captoprio Que a gente falou Né? Só colocar aqui Captoprio Inalaprio Captoprio É mais importante Aqui nesse caso O que que ocorre? Eu vou Deixar de Metabolizar A bradicinina E a calidina O que que vai acontecer Com os níveis dela? A concentração Plasmática Dessas substâncias Sobe Só que a bradicinina Ela lá no pulmão Promove Bronco Constrição Irritação Pulmonar E a famosa Tosse Seca Então Um dos efeitos Mais Importantes Do captoprio O que que é? Justamente A tosse Seca Por que? Porque o captoprio Inibia A enzima Que Metabolizava Tanto a bradicina Como a calidina Em Peptílios Nativos Então O excesso Deles Levava Então Essa Reação Pulmonar Bom Então A nossa recepção Voltando aqui Esse desenho É bastante interessante Eu tenho lá Injúria Ocorreu a injúria Os receptores De dor Chamados Nossos Receptores Periféricos Sentem isso Traduzem Isso Em estímulo Em potencial De ação Esse Potenciar Essa despolarização Que está ocorrendo No neurônio Esse é o nervo Periférico Que a gente chama De Aferente Não é isso? Ele vai transmitir Então está vendo A transmissão Já houve a transdução Está vendo A transmissão Ela vai chegar Lá no gânglio Pela raiz dorsal Aqui vai entrar Esse é o gânglio dorsal Vai entrar Vai chegar Lá na substância Negra Desculpa Cinzenta E de lá Faz a conexão E vai subir Vai subir Aqui Pelo trato Espino-talânico Essa é a via ascendente Vai chegar lá No sistema nervoso central No córtex cerebral E vai ser entendido Como dor Então ocorreu A percepção Aqui Ocorreu Uma modulação Dessa dor Então são as etapas Na volta Como eu disse para vocês O sistema nervoso central Também pode Produzir uma modulação Descendente Ou seja Fazer com que Reduz a sensação Dolorosa Também Aqui para poder Como a gente falou Alguma finalidade De autopreservação Principalmente Ok? Então estão aí as etapas Então a quarta etapa Nós falamos da modulação A quarta etapa É a percepção Né? Então a integração Da informação A ser Entendida Como dor Ok? Muito bem Aqui ó Eu tenho então Um esquemão Olha só que esquema Maluco esse daqui Né? Bem bacana É Eu tenho lá O processo Né? Vocês vão lembrar Um processo Inflamatório Na dor O que aconteceu? Aconteceu uma injúria Houve então Liberação de fosfolipídio Esses fosfolipídios Podem ter ocorrido Por causa da Degranulação do mastócito Pela lesão Das células Ou pela liberação Do sistema complemento Que ativou A liberação Desses ácidos graxos Aqui É Né? A fosfolipase Quebra esse fosfolipide E produz então O ácido Araquidônico Pode produzir também A lisogliceril Fosforil Clonina Uma outra Substância Produzida aí Nesse processo De quebra Pela ação Da fosfolipase A2 A fosfolipase A2 Primeiro dizendo O ácido Araquidônico Ele vai ser Metabolizado Ou pela cicloxigenase Ou pela lipoxigenase A lipoxigenase Vai produzir então O et Ou as lipoxinas Ou os leucotrienos Né? Muito bem Já a cicloxigenase Vai produzir então Tromboxanas Vai produzir as prostaciclinas E prostaglandinas Então todos eles Levando aqui A broncoconstrição Contração Miometral A inibe agregação Plaquetária Promove vasodilatação Vasodilatador E hiperalgésico A gente já falou Da PGE2 Aqui, né? E a PG1 A PGI2 Que é a prostaciclina Então é feito Hiperalgésico E interrompe A agregação Das plaquetas Também Já a tromboxana Levando então A O efeito Trombolítico E a Vasoconstrição Aqui mostrando Os fármacos Que atuam Aqui Aqui a fosfolipase Então Nessa outra via Da lisogliceril Fosforil Clorina Levando então A formação Do fator De agregação De ativação Plaquetária Então ativa Para promover A população Aqui em vermelho Nós temos Os fármacos Que atuam Nessas Nessas etapas Então Os glicocorticoides Eles vão produzir Um efeito Similar Da anexina A anexina É uma substância Também produzida Que tem um efeito Similar Dos glicocorticoides E aparentemente Os glicocorticoides Também estimulam Induzem A formação Dessa anexina Essa anexina Ela promove Uma inibição Da fosfolipase A2 Ou seja Tudo que acontece Aqui para baixo Deixa de acontecer Na decorrente Então Da inibição Da fosfolipase A2 Ou é pelo menos Modulado Diminuído Beleza Aqui Eu tenho Substâncias Que são antagonistas Do fator De ativação Plaquetária Que vão então Inibir Esse processo Aqui também Eu tenho O Zaine Que é o nosso Próximo tópico Nós vamos falar Do Zaine Então O Zaine O que ele faz Inibem As cicloxigenases Inibir As cicloxigenases Eu não tenho A produção De Prostaciclinas Tromboxanas Nem prostaglandinas Ou Vou ter Uma Produção Diminuída Que é o que Normalmente acontece Os glicocorticoides Também podem Inibir A A indução Da cicloxigenase Levando A diminuição Da produção Dessas outras Ecosanoides Aqui também Tá Aqui eu tenho Por exemplo Tromboxana 2 Eu tenho Algumas substâncias Que são inibidoras Como é o caso Do Montelocast Por exemplo Inibidor de tromboxana Não desculpe Mentira Mentira Aqui é o AS Estava falando Mesteira Aqui O AS O AS Tem essa ação Inibidora Da síntese Da Tromboxana 2 Os No caso Do Montelocast Vai inibir Aqui na Atividade Da lipoxigenase Tá Ou melhor dizendo Na Nos receptores De Leucotriano Nos receptores De leucotriano Nós vamos falar Mais pra frente Também Tem os antagonistas De tromboxana Que aí já são Outras classes De anticoagulantes Antagonistas De receptores De leucotriano Também Aqui Já coloquei Aqui embaixo A Montelocast Aqui Deixa eu colocar Aqui embaixo A produção Da Dos leucotrianos Tá Muito bem Aqui é uma visão Geral Só Tá pessoal Dúvidas Bota aberta Pergunta Perguntas agora Podem Acionar O microfone E me falar Perguntas 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 Com o captoprio Você falou Da Seca Que provoca Repete Para mim Eu não entendi Perguntas Com relação Ao captoprio Você falou Que um dos efeitos É a tosse seca Sim Foi feita Alguma alteração Na fórmula Dessa medicação Ou continua igual Desde quando Foi descoberta O captoprio Permanece o mesmo Agora tem outros Da classe Que foram feitos Modificações Para serem mais Seletivos É o caso Por exemplo Afinidade O captoprio O captoprio Houve sim Uma melhora Na formulação Entendi Eu não sei Se as minhas Colegas acharam A mesma coisa Mas eu acho Essa matéria Mais complicada Tem a possibilidade De você disponibilizar Uma lista De exercícios Para a gente Dar uma treinada Sim Inclusive Isso deve subir Essa semana Para o Ava Eu devo fazer Dentro de uma das aulas Lá Colocar aqueles Questionários Né Aí vocês vão Respondendo É bom Porque ali Depois eu tenho Acesso Ao material Que vocês Produziram As respostas Que vocês deram E eu consigo ver Onde vocês erraram Eu sou meio Carrasco Nessa história Porque eu gosto De deixar Uma opção Só de resposta Então se a pessoa Errou Errou Porque senão Ele tem Três opções De resposta Três chances Para acertar Então Mas eu sempre Dou um feedback No final Sabe Para poder Eu subindo Essa semana Essa série De exercício Eu na outra semana A gente já começa A aula Corrigindo Ok Obrigada Mais dúvidas? Não? Podemos finalizar A aula Então Boa noite Bom descanso Bom descanso